E aí minha gente, mais um dia na luta. A gente aqui no sítio não para não, tem que ter uma coisa para fazer, né? Que é bom demais. Agora eu vou alimentar ali os meus peixinhos ali do tanque redondo. A gente tem lá a cachoeira, botei para dar bem muito oxigênio a eles. E também estou fazendo uma pontezinha ali com a minha jangada. A jangadinha é muito fraca, não estava equilibrando direito nela. Aí eu digo, peraí que ela vai servir para outra coisa. Aí eu vou fazer o tipo de um comecinho de ponta ali para ficar melhor de eu jogar a ração para um... Tem gente que está dentro do meu poço grande. Vamos lá, vou mostrar a vocês como é que está ficando. Olha a minha mão. Olha a beleza. Olha, tem 500 peixes aqui. E aí eu estou mostrando a ração quatro vezes por dia. Boto um baldozinho desse quase cheio, por aqui assim. Aí eles ficam se alimentando aí quatro vezes no dia. E os outros estão dando três vezes, mas aqui eu estou caprichando mais. E o oxigênio aqui está bonito, olha. Veja só dessa estuma aí, olha. E o oxigênio é bom mesmo, bem. E estão comendo bem. Estão com um apetite danado para comer. Aí já botei já uma vez de manhã, boto agora, boto depois de meio-dia, duas horas e boto no final da tarde. Quatro vezes aqui. Não quero, é, elas ficam ali que a maré vai empurrando assim, mas eles vão catando daqui a cinco minutos, não tem mais nenhuma bolinha dessa. Agora eu vou ajeitar ali a, o comecinho de ponto com a minha jangadinha para facilitar mais, para jogar a ração lá para os peixes. Depois eu vou mostrar a vocês lá como vão. Oi? Oi, mas não é mais que isso não. Então, eu botei aquele cana ali, botei naquela outra bandeira, aí fica permaneceu nisso mesmo aí. É, mas eu vou vir aqui, é. A gente está arreconada no peixe. É aí, minha gente, agora eu vou, botei duas estacas ali, agora eu vou amarrar. Depois a gente só por aqui, já fica mais pertinho para jogar a ração ali. Porque eu jogo com a ração aí de paredão, mas fica longe. É, fica. Cai muito esse fora, aí cai pouca dentro. Se eu quiser, fica mais próximo. Então, assim fica bom mesmo, viu? Sim. Se tivesse um pedaço de paimaço para lá um pouquinho, era bom. Não, é. Depois, se eu quiser, eu botei mais duas estacas ali, botei mais umas tabazinhas, né? É. Aí fica na minha vida. Já está afunda. Ah, já está afunda aí, viu? É. E agora vai ficar só um. E agora você vai entrar ali. Eu vou mostrar para vocês agora. Ela não sabe o lugar que vem. Não, aí ela está topada aí, na terra. Mas ela fica febrando água ainda. É, mas ela está segura aqui. É, para vocês que têm coragem, você vai. Agora eu não vou não. Mas aqui na corda é o inquilíbrio, tá vendo? Eu vou pegar mais dois aqui. Melhor. Que ela fica durinha, né? É, criativa. É. Até esses tabaquinhos, eu vou apontar que aqui é rasinho. Aqui, olha, que é rasinho. Aí é. Eu bato elas até o final e a marca. Depois eu posso ter os pão maiorzinho, porque ele está meio quinto. O senhor é dois cairros. É, eu vou botar um... Olha, o senhor é dois cairros, um lado e outro botar assim, né? Está bem, está bom. A tabla é a pregada do cairro, está bom. Fazer uma pregada aqui, ela já fica durinha, porque ela não vai fazer isso, não vai afundar. É, fica no ar, né? Ela fica no ar, fica equilibrada. Olha, as ovelinhas aqui, gente, tudo passando, olha. Passando aqui, olha. Passando, olha. Olha lá, agulhinha. Olha, é bem manso. Esse é o macho, aí não é brabo, não? Esse é bem manso, olha. Olha, porque tem os quebra. É? Eles é duro. Eles é lula. Não é brabo, não, porque tem ovel quebra, não é macho, não é? Olha, como os peixes já estão aqui, é avoraçado, meu Deus. É de primeira. Agora é festa, a festa dos peixes. Olha as cartas vermelhas aí, agora é boi, viu? É, olha. As cartas vermelhas para chegar na primeira quinta e quinta. Isso é só para enxergar o acílio, né? Agora é bonita, viu? Olha, olha a outra aqui, olha. 18 caras. É, as pessoas vêm elas passando por aí. É. E tem uns bichão aí da Baiba, anda aí, né? Eu vi um bem aqui, encoxa aqui. Olha essa caranguizeira dentro da água. Olha o tamanho da Baiba. O tamanho da Baiba, é. Tem um bem grande. A Baiba é muito show, né? Não é? Olha, olha a garabamba, dozão. Olha o peixe murcho. Só vai, olha o peixe murcho. Aí o peixe murcho. Só vai, olha o peixe. A gente vai pegar uma pontezinha aqui, uma pontezinha aqui, uma pontezinha. Era uma jangada, ela não estava servindo, eu devolvo fazer uma ponte. A gente está muito bom agora. Para jogar essa no outro, não é? Olha agora, eu tenho os papos. Olha aqui, olha. Olha aí. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Faz da pulo, né? Alegre. A comidão. É, tem que puxar lego assim comigo. Tem barriga seca que ele se alegre. Que grande. O meu tirou os matos aqui, porque nasciam os matos aqui. Foi. Fez de matos a canoa. Agora ficou bom. Agora eu ando. Mas a gente não dá nada. 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 Fazer uma pontuzinha. Ficou servindo aqui para dar ação. É, não precisa. É. Pronto, gente. Esse é o vídeo de hoje. Um abraço para todos vocês que nos acompanham. O vídeo tem? Tem sim. Canal de B e Mendes aí, ó. B e Mendes Constituição aí. Dá uma passadinha lá para dar uma força. Agradeço em coração a todos vocês. Agradeço em coração. É, na hora. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, minha gente. Fiquem com Deus. Tchau.